Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 17 de João, mas na verdade, o capítulo 16, ele conta alguma coisa sobre isso. Nós já passamos o capítulo 16, vamos entrar no capítulo 17 de João, no versículo 1 a 11. Jesus fala sobre a divindade dele, Jesus abre o coração dele para aquelas pessoas. Jesus se mostra e ele faz uma oração ao Pai. Vem logo aquela pergunta, mas se Jesus é Deus, por que ele está orando ao Pai? É porque ele quer, ele deseja que a gente sempre esteja ligado ao Pai, que é muito importante que a gente não perca esse fio condutor ao Pai. E naquele momento, Jesus revela a sua divindade. Ele diz o seguinte, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Então, ele faz aquele vínculo nosso, ele nos ensina a pedir ao Pai que está nos céus, todo aquele favoritismo, aquele amor que Deus tem conosco. E Jesus nos lembra disso. Depois, ele diz assim, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deixes. Uma frase estranha. Não peço em favor do mundo, mas por aquilo que me deixes. Nos capítulos anteriores, Jesus fala que eu sou a luz do mundo. Aqui ele fala, não peço para o mundo. Existe uma distinção muito grande, ser a luz do mundo e pedir, e nos ensinar a pedir pelo mundo. Porque eles falam que nós não somos do mundo. Nós fomos criados para o paraíso. Então, nós temos que pedir a Deus, compaixão por esse mundo. Que ele nos ensine a viver este mundo. Na verdade, o que Jesus quer dizer é isso. Ensina esse povo. Medita com esse povo a viver esse cotidiano da vida. A esses nossos percalços da vida. Nos ensina a passar sobre isso. Na verdade, o que Jesus quer dizer é isso. A minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deixas. É uma frase ligada a outra. Nós temos uma necessidade muito grande de falar de Deus. Nós precisamos de falar de Deus. Porque todo centro de nossa vinda, de nossa consciência, todo centro de nossa origem, ela está ligada àquela revelação do Pai que nos criou. Nós não somos sobre qualquer animal, não. Existe aquela teoria de Davi que diz que nós viemos do macaco. Tudo bem, tá bom. Mas chega num momento que Deus sopra sobre nós e a gente passa a ser uma pessoa diferente. A gente passa a pensar, passa a raciocinar, passa a conhecer Deus. É todo aquele programa para que Jesus volte, para que Deus se mostre entre nós. Então, esse capítulo 16 e 17 de João, ele versa sobre isso. Ele, Jesus se mostra como Deus. Jesus se mostra como divino. Jesus nos ensina que nós não estamos sozinhos. Ele pede ao Pai. Eu peço por aqueles que me deixas, eu não peço por este mundo. Lógico. Será que Jesus vai fazer uma oração por um animal, por um... Não. Jesus não está preocupado com aquilo. Jesus está preocupado com o ser humano que tem alma e espírito. Por isso que ele fala assim, eu não peço por este mundo. Quer dizer, o mundo engloba toda a criação de Deus. Não. Aquilo ali já está inerente a toda aquela sabedoria de Deus. Mas eu peço por aqueles que me deixas. Nós somos de Deus. Independente de credo, cultura, nós temos essa chama de Deus conosco. Então, naquele momento, Jesus nos ensina de que Deus é esse caminho. E que nós temos que diferenciar. Nós temos que pedir. Deus, naquele momento, nós estamos pedindo as coisas. Ele olha para nós. Ele acerta os ponteiros conosco. E Jesus quis nos ensinar isso. Ele quis, antes de morrer, deixar esse discurso maravilhoso, que engloba o capítulo 16 e 17 de João. Por quê? Simplesmente, vocês são de Deus. Vocês são criaturas escolhidas de Deus. Deus, Deus deu a vocês o poder do pensamento. Deus deu a vocês o poder da ação. Então, vocês têm que glorificar a Deus por isso. Seja com raça, cultura. Eu, muitas vezes, eu chego lá na minha capela. Oh, meu Deus. Graças a Deus que eu estou aqui. Graças a Deus por mais um dia. Graças a Deus que eu estou enxergando as coisas. Graças a Deus que eu posso andar. E eu já disse aqui uma vez. Eu tenho um crucifixo lá na minha casa, na capela. Que todo dia de manhã eu vou lá e eu tiro da cabeça de Jesus aquela coroa. E eu falo com ele. Olha, meu Deus. Se eu puder tirar da tua cabeça essa coroa, hoje, pode ter certeza que eu vou fazer isso. Porque a gente segue tentando tirar da cabeça de Jesus essa coroa de espinho. Que maltrata o coração de Jesus. Porque nós somos criaturas pensantes. Nós somos escolhidos. Jesus fala assim. Ninguém me toma aquele que me destes. Lógico. Ninguém vai tomar nós de Deus. Nem o diabo consegue. O diabo quer nos brutalizar. O diabo quer nos fazer iguais a qualquer animal. Mas Deus quer nos lembrar sempre. Vocês são os meus escolhidos. A ti eu distribuo as minhas graças. Ao resto da criação, Deus, claro que Ele está distribuindo as graças dEle. Qualquer animal quando nasce, morre. Qualquer planta quando nasce, morre. Ela nasce e morre pela graça de Deus. Mas nós, nós temos toda aquela semente do Espírito. E Jesus faz questão de nos lembrar isso. Antes dEle partir, né? Ele fala assim. É muito bom que eu vá. Lógico. É bom que aquela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo se una. Para que a gente tenha esse pensamento concreto. De que nós somos escolhidos de Deus. É isso que é. Não tem ninguém que não é escolhido de Deus. Pode ser o pior assassino. Pode ser a pessoa que não pensa em nada. Ele é o escolhido de Deus. Porque Ele tem dentro de si aquela semente do Espírito. Ele tem dentro de si aquela alma. O homem tem alma e espírito. Então é aquilo ali que nós temos que dar glória a Deus a todo momento. Porque é isso que é importante. Tá bom? Então fica o meu recadinho de hoje. Como sempre, né? Eu lembro a vocês que eu não sou padre. Eu não faço homilia. Eu apenas explico para vocês coisas bonitas que tem no Evangelho. E Nossa Senhora, eu tenho certeza que ela fica muito agradecida com isso. Muito obrigado mais essa vez. E se Deus quiser, nós vamos nos encontrar em muitas ruas. Porque nós somos escolhidos de Deus. Tá bom?